E aí galera, estamos deixando aqui o estado da Bahia e entrando no estado de Alagoas Vamos mostrar ali o Rio São Francisco para vocês, uma parte que der aí Um escane muito grande e bonito pra caramba, olha a altura lá Olha a usina aqui, show de bola né Vai pra cá, olha Esse é o cânion aí do Rio São Francisco Tem até umas fotos aqui, bonito aí, olha É nóis aí, olha a altura disso, olha que chique, bonito demais Travando em HD que é pra ficar chique É a divisa aí ó